O levantamento da Folha de São Paulo mostra que talvez tenhamos o número recorde de debates nas eleições de 2022. Mas veja você que dado interessante, mesmo com 10 debates previstos para primeiro turno e outros 6 para o segundo, as duas campanhas dos candidatos que lideram todas as pesquisas de intenção de voto, Lula e Bolsonaro, não vêm demonstrando empolgação sequer, confirmam, a parte se passamos debates, uma contradição, um desprezo ou um dado da própria realidade político-eleitoral brasileira. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, meu filho. Minha filha, por favor, sininho na fita, clique aí, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Então vai lá, inscrição feita, notificação ativada. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, colabore com o trampo, com o jornalismo independente que eu desenvolvo aqui no canal. Se transforme em membro do clube de membros. A partir de três módicos, míseros, patéticos, cretinos, pife os reaisinhos, você me ajuda a manter esse trampo por aqui, cara. Olha, claro, tem umas escalas maiores lá, tá aí com uma gordurinha maior, pô, ajuda com mais ênfase o trabalho aqui. E você ganha lives exclusivas. Toda semana tem uma live exclusiva para os membros do canal, a gente debate um tema do dia. E também a gente tá fazendo a leitura do livro 1968, o ano que não terminou o Dizinho de Aventura. E estamos lendo juntos, numa espécie de clube de leitura, realmente. E debatemos os principais pontos no final. A leitura, você acaba tendo acesso, você que não é do clube de membros, mas do debate não. Então não vacile, clube de membros na fita. Bora começar. A Folha de São Paulo fez um levantamento hoje, a matéria, é claro, como todos os dias eu faço. Está na descrição do vídeo, você desce lá, tem os links das matérias que eu me embaso. Hoje essa matéria tá ali disponível, cujo título é Eleições podem bater recorde de debates, mas com fuga de líderes Lula e Bolsonaro. Há negociações para 10 eventos no primeiro turno. Petista quer pool de emissoras e presidente sinaliza só ir em eventual segundo turno. Bom, vamos lá. Existem duas formas muito pertinentes, porém com resultados conflitantes nesse dado dos debates. Para a democracia é o ideal que as ideias sejam postas, confrontadas, escrutinadas e a partir daí a população forme o seu juízo. Isso eu estou falando em âmbito teórico, em âmbito ideal. Na prática, não é assim que funciona. A real é que muito pouca, pouquíssima, pouca é ótima, pouca gente decide, uma parcela insignificante do eleitorado decide o seu voto por meio de um debate. Ele serve, na verdade, o debate, segundo a pesquisa da ciência política norte-americana, é aquela que tem mais volume, mais conteúdo nessa seara de debates, até porque é lá que essa ideia de você televisionar ou transmitir pelo rádio, os debates surgem e é replicada mundo afora. Na tradição norte-americana, na pesquisa da ciência política estadunidense, mostra que é muito difícil alguém decidir o seu voto por meio de um debate. Ele serve para que o candidato consiga transmitir a sua mensagem para o eleitorado e, quando confrontado naqueles temas que o candidato também é, ele cria argumento. Ou seja, serve para alimentar a militância e, quando uma pessoa assiste um debate, normalmente é aquele eleitor mais engajado, o que já tem a sua convicção definida e assiste um debate entre candidatos, tal qual assiste uma partida de futebol, torcendo para o seu time. Ah, tem até gente que consegue fazer essa análise. Ah, mas o time lá jogou melhor e tal, não sei o que, mas ele está torcendo para o time dele ganhar. Ele está torcendo para o candidato dele ganhar. Então, se para a democracia é, em perspectiva ideal, muito importante que esses debates aconteçam, que as ideias sejam confrontadas, na prática é quase que inútil para ganhar votos e participar de debates. Perceba a contradição e outra, contradição humana, nós, enquanto eleitor, nós, enquanto participantes da opinião pública. Nós queremos o debate, mas queremos para torcer para que o nosso candidato vença o debate. A gente não vai de coração aberto ouvir os argumentos de todos. Não é assim que funciona a motivação, a definição do voto. E, veja você, se eu estou trabalhando na campanha de Lula ou de Bolsonaro, enquanto profissional, da área de comunicação que sou, como já trabalhei em campanhas, não fiz esse porte, claro, mas sempre fazendo uma leitura do quadro político e tudo mais, enquanto profissional de comunicação, eu não aconselharia, se clientes meus fossem Lula ou Bolsonaro, participar de debate. Por quê? Vão lá só para tomar pedrada e não tem possibilidade de ganhar nenhum voto a mais. Entendam, eu fiz o recorte da importância democrática, agora eu estou fazendo pragmático. Tem o campo ideal e tem o campo real. Tem o mundo das ideias e tem o mundo do dia a dia. No dia a dia, você trabalha uma campanha para vencer a eleição. Quem precisa de um debate? Ciro, Simone Tebet, Janones. Esse precisa de um debate. Então, lá embaixo, tem o que dizer? Ciro, claramente tem o que dizer? Agora, insisto, se eu trabalho na campanha de Lula ou de Bolsonaro, fazer o que lá? Só apanhar? Só tomar pedrada? Todo mundo já sabe quem é Lula e Bolsonaro. Quem tem sua convicção formada acerca do trabalho de ambos, já está formado. Para aprovação ou para rejeição? Fazer o que em debate? Entendam, estou falando em perspectiva pragmática, de quem pensa uma eleição para vencer. No âmbito ideal, voltando para o campo teórico, eu sou um defensor do fim da propaganda eleitoral e instituição do debate semanal obrigatório. Olha, toda sexta-feira, às nove da noite, os candidatos são obrigados a sentarem e a debater durante a campanha. Toda sexta-feira tem um debate obrigatório, igual a cadeia de rádio e TV. Todas as rádios, todas as redes param e transmitem o debate semanal, uma vez por semana. Aí, você teria uma audiência do país inteiro, focada naquilo, sem disputa entre emissoras, que essa é outra perversão também. Gente, dez debates de primeiro turno, uma campanha de 45 dias, vocês estão malucos? Vai ser a coisa mais chata do mundo. Cada emissora quer fazer o seu debate. Não dá, tem que juntar. Nos Estados Unidos funciona assim, é um pool de emissoras e os candidatos são lá e conversam. Ué, dez debates em 45 dias de campanha? Aí, depois, seis debates de segundo turno, em três semanas de campanha? Que é do primeiro para o segundo turno? Vocês estão todos malucos, ué. Não dá, tá demais. E outra, tem tanta coisa interessante para falar assim? Calma aí, o candidato tem que encontrar as pessoas na rua também. O cara ainda é presidente, em tese, né? Se fosse um presidente normal, teria que governar. Não dá para ficar viajando só participando do debate, não. Não dá, esse tanto aqui está errado. Fernando Henrique, tem outro fator ainda. Tem outro fator. O brasileiro não está nem aí para debate, para definir voto. Fernando Henrique ganhou 98. Sabe de quantos debates ele participou? Zero. Nenhum debate. Nem no da Globo. O finalzão ele foi. E ganhou o primeiro turno. Lula não participou de nenhum debate em primeiro turno, em 2006. Participou só do segundo turno. Na verdade, para o Alckmin foi pior. Porque em 2006 foi o Lula e o Alckmin disputando o segundo turno. Não sei se vocês se recordam. Mas o Alckmin conseguiu ter menos votos no quantitativo, no número lá, o nominal, no segundo turno do que no primeiro turno. Ou seja, quando teve debate para o Alckmin foi pior. Ele perdeu o voto. Então assim... Em 2018, Bolsonaro participou de dois debates só. Aqueles mais... Diniz está aquecendo da rede TV ou da Bandeirantes. Depois aconteceu a facada e não participou de mais nada. Ele disparou nas intenções de voto. Não participou de mais nada e venceu a eleição. O brasileiro não está nem aí para debate. A gente precisa ser sincero e ser franco. E observar que candidato que não participa de debate ganha a eleição. Foi assim com Collor. Foi assim com Fernando Henrique. Foi assim com Lula. Exceção. Justa exceção Dilma. Dilma participou de muito debate. Mais do que qualquer outro candidato. A presidente que liderasse as pesquisas como ela liderava participou. Isso aí ninguém tira da Dilma. Bolsonaro não participou. Lula não participou. Fernando Henrique não participou. Collor não participou. Vocês querem que participem para quê? Vocês não vão votar no cara aí. Vocês não vão escolher o voto por aí? Agora vai ficar de palhaçadinha? Então entendam. A democracia perde. Mas eu não posso impor o meu modelo democrático. Eu considero o debate importante. Sendo que as pessoas eleitoradas não estão nem aí para isso. Compreendem? Quero saber a sua opinião. Você acha o debate importante? Entende essa leitura pragmática? De que a gente pode... Eu acho o debate importante. O povo acha? Não. Quem sou eu perante o povo? Ué. Você agora eu. Volta aqui. Esses três livros que eu tenho aqui atrás. Vou querer ensinar o povo a votar. Que arrogância é essa? Ué. A população tem suas razões. O povo tem seus motivos. Quer saber? Vai conversar com o povo. Ué. Eu quero saber a sua opinião. Comentário aqui na fita. Deixe seu comentário. Chegou até aqui? Like. Joinha. Aquele joinha esperto. Aquele joinha que fortalece. Aquele joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa o seu like, meu filho. Like, like, like. Claro. Quer fortalecer o trampo aqui no YouTube? Já falei do clube de membros lá no começo. Mas também tem o Valeu. Aquela gorjetinha que o YouTube oferta. Para que você me oferte. Pei. Valeu. Aqui na fita. Claro. Tem o Pix também. Pix, Pix, Pix. Mande seu Pix, Pix, Pix. E fortaleça o trabalho do jornalista independente aqui no YouTube. Beleza? Então já deu os recados. As lives no final de semana foram ótimas. Nesta sexta-feira foi Dance with myself. Troquei uma ideia esperta com vocês. Está aí disponível no canal. Sabadão, morgue e coça abordando vários temas. Também está aí disponível no canal. Vocês sabem. Entrei de férias. Nos próximos 15 dias vai ficar meio maluco aqui o esquema no canal. Então hoje tem vídeo aqui essa hora. Amanhã não vai ter. Vai ter uns cortes. Vai estar tudo em aberto. Mas você não vai ficar sem conteúdo, não. Mas eu não sei nada. Volta a rotina mesmo. Pressão, nervosa. Só no dia 19 de julho. Aí já é para pegar essa reta. Eleição e Copa do Mundo. Tem trampo, meu filho. Tem trampo, minha filha. Eu termino agradecendo, claro, sempre a sua querida companhia. E com o clássico, é nóis. 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 Obrigado.